Ponto alto relevo, pego pela frente e pego por trás. Estamos com uma amostra de ponto alto. E vamos criar aqui o ponto alto relevo. Vamos virar aqui o trabalho. Vou fazer aqui três correntes, que é a altura do ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer mais um ponto alto. Aqui nós temos uma lateral com dois pontos altos normais. Agora, para fazer o ponto alto relevo, nós laçamos o fio. Veja, em vez de pegarmos aqui no ponto, nós vamos introduzir a agulha aqui, olha, por debaixo. Veja, a agulha vai ficar assim, debaixo do ponto. Vamos laçar o fio, puxar, passar por duas, passar por duas. Este é o ponto alto relevo, pego pela frente. Vamos fazer mais uma vez. Laçamos, o ponto está aqui. Não vamos introduzir no ponto. Vamos introduzir no ponto aqui embaixo. Passando a agulha da direita pela esquerda e debaixo do ponto. O ponto fica sobre a agulha. Laçamos o nosso fio, puxamos essa laçada, laçamos, passamos por duas laçadas. Laçamos, passamos por duas laçadas. O ponto alto relevo, veja, esse aqui é o pego pela frente. Porque nós fazemos o ponto na frente do ponto. Veja, olha, ele está sobre o ponto da carreira de baixo, na frente. Então, o ponto alto relevo, pego pela frente... Ele vai aparecer pra você dessa maneira aqui, ó. Um ponto alto, normal, com um ganchinho assim, ó, virado para a esquerda. Esse é o ponto alto relevo, pego pela frente. Então, vamos lá. Laçamos o fio, olha. Passamos por debaixo do ponto, laçamos, puxamos a laçada, laçamos, passamos por dentro de duas laçadas, laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. Então, veja, ele é chamado ponto alto relevo, pego pela frente, porque ele está na frente do ponto, olha, da carreira anterior. Ele é feito, olha, aqui na frente do ponto, certo? Vamos laçar, passar por debaixo do ponto. Alargar, laçar, passar por duas, laçar, passar por duas, laçar, passar por duas. Novamente. Laçamos, passamos por debaixo do ponto, laçamos novamente, passamos por debaixo do ponto, laçamos, tiramos duas laçadas, laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. Laçamos, passamos por debaixo do ponto, laçamos, veja o fio da agulha, ele vai passar por debaixo do ponto também. Laçamos, tiramos duas laçadas, laçamos, tiramos duas laçadas. Aqui, veja que eu fiz uma lateral com dois pontos altos normais, que pra você praticar, fica melhor dessa maneira. Então, nós temos aqui o penúltimo ponto, fizemos esse. No penúltimo, vamos introduzir aqui, dentro do ponto, normalmente. Um ponto alto, e nas correntes, aqui na última correntinha, ou se preferir, na primeira correntinha à sua frente, fazemos um ponto alto. Então, aqui, veja, fizemos uma lateral com dois pontos altos normais, dois pontos altos normais. E aqui no meio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos, alto relevo, pego pela frente. Agora, aqui, nós vamos voltar em pontos altos, veja aqui o avesso do seu crochê, vai ficar desse jeito aqui. Vamos fazer aqui, novamente, três correntes, e vamos voltar aqui fazendo uma carreirinha de ponto alto normal, um ponto alto dentro de cada ponto alto. Pra você praticar várias carreiras do ponto alto relevo, pego pela frente. Finalizamos a carreira em pontos altos normais. E vamos virar aqui, veja, e vamos voltar praticando novamente o ponto alto relevo, pego pela frente. Fazemos três correntes, aqui, mais um ponto alto normal, que nós estamos criando aqui, uma lateral de pontos altos normais, veja o desenho do ponto. E aqui, nós começamos o ponto alto relevo, pego pela frente. Vamos laçar o fio, introduzir a agulha debaixo do ponto, laçar, passar por debaixo do ponto, laçar, tirar duas laçadas, laçar, tirar duas laçadas. Novamente. Esse ponto é muito usado em calçados, sapatinho, pantufa, gorro, muito, muito usado. Vários trabalhos, trabalhos de decoração, tapetes, vasos, cestas, muito, muito usado. Você pratica bastante, porque você vai encontrar várias receitas. Olha, fiz aqui no antepenúltimo, no penúltimo, vamos fazer um ponto normal. E aqui no último, um ponto normal. Veja como que tá o avesso do seu trabalho. Esse aqui, com o fio do lado direito, é o lado direito do seu ponto alto relevo, pego pela frente. Vamos virar aqui, a linha para o lado esquerdo. Aqui é o avesso do seu ponto alto relevo, pego pela frente. Aqui, vamos fazer mais uma carreira de pontos altos normais, tá? Para criar o ponto alto relevo, pego por trás. Aqui, vamos fazer mais um ponto alto relevo, pego pela frente. Veja, então, esse é o avesso do ponto alto relevo, pego pela frente. E esse aqui, é o lado direito do ponto alto relevo, pego pela frente, tá? Agora, você faz um tamanho maior para você praticar várias carreiras. Observe aqui, que eu fiz uma amostra maior. Olha, já coloquei aqui no meu isopor. E aqui, eu fiz, veja, uma cor diferente, olha, para você estudar o desenho do ponto. Veja que ele fica, aqui embaixo, ó, nós temos os pontos altos normais. Trabalhamos o ponto alto relevo, pego pela frente, em cima de cada ponto. Veja que aqui, ó, ele aparece só na cor clara, no rosa claro do ponto alto relevo, pego pela frente. Eu fiz isso pra você estudar aqui, olha, o desenhinho do seu ponto. E agora, vamos criar o ponto alto relevo, pego por trás. Três correntes, no ponto da frente, um ponto alto normal. Vou fazer aqui uma lateral com dois pontos normais, para você aprender melhor aqui a visualizar o ponto. Para fazer o ponto alto relevo, pego pela frente, nós laçamos, introduzimos aqui, olha, por debaixo do ponto. Ele foi feito aqui na frente. Agora, para o alto relevo pego por trás, nós não vamos introduzir aqui na frente. Nós vamos colocar a agulha, olha, aqui atrás, ó, de trás. Ó. Aqui é os dois pontos altos normais, aqui é o que nós vamos fazer o alto relevo. Você traz a agulha lá de trás, para frente, olha, passa por cima do ponto. Aqui, a agulha ficava por debaixo do ponto. Aqui, olha, ela vai ficar por cima. Ele vai ser feito lá atrás. Então, com a agulha nessa posição, vou virar aqui um pouco pra você ver, ó, o ponto. Nós laçamos, passamos por dentro do ponto e esticamos. Três laçadas na agulha. Laçamos, passamos por dentro de duas laçadas, passamos por dentro de duas laçadas. Observe que aqui, o ponto foi feito pela frente, por cima. Aqui, olha, o ponto foi feito aqui atrás. Por isso, o nome dele é relevo. Olha, o ponto está aqui, ó, no avesso, olha. Por isso, o nome relevo pego por trás. Então, nós temos aqui, alto relevo pego por trás. O desenho dele é ao contrário do desenho acima. Você vai ter, assim, um ponto alto. E aqui, um ganchinho para o lado direito, tá? Então, nos gráficos e receitas, vai aparecer pra você. Desse jeito aqui, alto relevo pela frente. Desse jeito aqui, alto relevo por trás. Então, vamos continuar aqui. Laçamos o fio. Veja, não fazemos isso. Isso é pego pela frente. Por trás, o nome já diz. Você vai lembrar. Por trás. Então, a agulha vem aqui. Por trás do ponto. Passa por cima do ponto, olha. Veja que a agulha está por cima do ponto. Vai ser feito aqui atrás, olha. Você laça, passa pelo ponto, três laçadas na agulha. Laça novamente, passa por dentro de duas laçadas. Laça novamente, por cima de duas laçadas. Veja aqui que nós estamos criando o lado direito do ponto alto relevo pego por trás. Vamos fazer novamente. Laçamos o fio, introduzimos aqui de trás para frente, na frente do ponto que nós já fizemos. E vamos fazer esse ponto da frente. Então, passamos a agulha por cima dele. E aqui atrás, laçamos, passamos pelo ponto, alongamos aqui a laçada, laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. Laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. Vou fazer novamente. Vamos fazer um ponto alto relevo, pego por trás. Até chegarmos lá no penúltimo ponto da nossa carreira. Chegamos no penúltimo ponto, laçamos o fio. Vamos introduzir aqui, ó, no penúltimo ponto e fazer um ponto alto normal. Na correntinha à frente, um ponto alto normal. Veja, este é o lado direito do ponto alto relevo pego por trás. Vai ficar desse jeito aqui. E aqui, é o avesso. Vai ficar desse jeito aqui. Aqui, você pode voltar fazendo três correntes. Como nós fizemos lá no ponto alto relevo pego pela frente, fazemos aqui também. Nós voltamos em uma carreirinha de pontos altos normais para servir de base para a nossa próxima carreira de ponto alto relevo pego por trás. Mais uma carreirinha de ponto alto normal. Vamos virar para fazer novamente o ponto alto relevo pego por trás. Vamos fazer três correntes, altura do ponto alto, no ponto alto da frente, um ponto alto. E aqui, você continua praticando o ponto alto relevo pego por trás. Você pode terminar esta carreira e pode fazer várias outras... Praticando o ponto alto relevo pego por trás. Ele também aparece demais nas receitas, em vasos, cesta, chapéu, gol, sapato, tapetes. Enfim, é um ponto muito assim, usado dentro do crochê, quase que diariamente. Então, você viu aqui o seu lado direito. Agora, leve para o isopor. Aqui, eu também fiz. Do jeito que eu fiz no ponto alto relevo pela frente, eu fiz aqui no ponto alto relevo por trás. Veja o lado direito do ponto alto relevo pego por trás, ó. Ele cria, olha, uma escadinha, ó. Tá vendo? Cada carreira, uma escadinha. Fica muito bonito. Aqui, como eu fiz aqui em rosa, fiz aqui em uma cor clara, um cinza bem clarinho. Pra você olhar no seu ponto e ver, assim, o desenho do ponto. Veja que aqui, ó. Feito por cima, dentro do ponto, escondeu a cor rosa forte de ponto alto normal, que está embaixo. Porque ele é feito sobre, em cima do ponto. E o alto relevo feito por de trás, veja, aqui, ó. Onde tem essa escada aqui, é o ponto que a gente tinha, ponto alto normal em rosa escuro. Veja que ele foi feito por trás, ó. Ele tá aqui atrás. A escadinha, tá vendo, ó? Ele foi feito atrás desses pontos aqui. Atrás desses pontos que estavam aqui, certo? E embaixo, ainda fica um pedaço do mesmo ponto, tá? Então, você vê que ele é feito aqui. Ele passa por de trás, olha, por de trás desse ponto, tá vendo? E termina aqui atrás. Então, você pratique várias carreiras do ponto alto relevo pego pela frente e do ponto alto relevo pego por trás. Passemos para o próximo vídeo. Passemos para o próximo vídeo.